Bom, galerinha, eu estou aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E, meu, quem quiser entrar na minha cática, galera, vai ter que deixar o like no vídeo agora Eu vou contar até 3 e, ó, quero ver se vocês são mais rápido que eu pra tirar essa armadura da cática e colocar de novo Que só assim você vai ser hábito a entrar na minha cática e eu vou selecionar alguns pra entrar, beleza? Então, vamos lá, eu vou tirar e eu vou colocar de volta, vamos lá 3, 2, 1 e... Ou, quem conseguiu deixar o like antes? Quem, 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 quem? Então, galerinha, se quiser entrar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então, fiquem com o vídeo Ai, meu Deus, por que que o meu avô falou pra mim vir sozinho pra Vila da Pedra? Ah, ele falou que tinha algumas coisas pra fazer, pra resolver Ele falou pra mim vir aqui antes, porque pode ser que aqueles sarutos estejam atacando aqui Ai, meu Deus do céu, se ele realmente estiver aqui, eu vou fazer Tá, eu tenho que colocar a cabeça no lugar, porque eu tenho que explicar certinho pro Tsukikage Que não sou eu fazendo essas coisas Ai, o Kawaki conseguiu armar certinho pra mim, né? Maldito Mas tá, meu Deus, a Vila da Pedra é bem estranha, né? Nossa, tem um monte de montanha, de pedra mesmo Ai, meu Deus do céu Só não é mais estranho que aquela Vila do Raio, né? Mas tudo bem, tá Ai, deixa eu... Meu Deus, que ponto esquisito Ah, não, não, não Você de novo, não O que que você tá fazendo na Vila da Pedra, Kawaki? Você ainda tá com a ideia de fazer Akatsuki? Ai, é claro que eu tô com a ideia de fazer Akatsuki Eu sempre vou fazer Akatsuki Eu não vou decidir fazer Akatsuki Isso é incômodo pra mim, isso é incômodo Ha, então realmente Você tá com medo da Akatsuki, né, Kawaki? Isso te incomoda Não é medo, isso... Ah, ah, droga Isso te incomoda Isso te incomoda, né, Kawaki? Isso tá te dando medo Porque são ninjas muito poderosos contra você Você sabe disso, que são ninjas poderosos nessa organização E agora você tá morrendo de medinho Você... Eu engoliria essas palavras se eu fosse você, sabia? Você tá com medinho da minha Akatsuki Ah, você acha mesmo? Não, eu vou te dar uma chance Mas se eu não fosse tão bondoso assim Eu não te daria essa chance, sabia? Cadê você? Cadê você? Bom, eu vou te contar uma coisa agora Vou te contar uma coisa Caso você quiser usar esse seu olhinho de novo, sabia? Fica bem paradinho aí Por quê? Vou te contar... Fica bem paradinho aí Porque você pode se arrepender Depois de usar esse olho aí Tá me ameaçando? Bom... Existe um clone meu aqui, sabia? Esse aqui sou um clone meu Esse aqui Mais um! Acabei de derrotar um! Sim, mas eu fiz por precaução mais um Então, esse clone aqui meu O que acontece? Ele vai ser avisado Caso você usar esse seu olhinho aí Ele será... O meu eu original Será avisado lá na vila E o que acontece na vila? Estou pertinho da sua mãe E ela vai sofrer as consequências Dos seus atos? Se você fizer isso Ela vai morrer! Eu não vou usar o olho Uma coisa e se você quiser Que eu não faça isso com a sua mãe Você vai lá dentro E você vai dizer aquelas palavras que eu disse Que é assim Saru... Eu sou o Saruto E sou eu que estou atacando todas as vilas Eu sou o Saruto E sou eu que sou o culpado das mortes Sou eu, Saruto Eu sou o... Maioral? Você vai falar isso pro guarda lá na frente Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Eu não posso fazer isso Você acha mesmo que pode me derrotar com isso? Ai, seu maldito Eu vou te derrotar Cadê você? Ai, eu não... Ai Você não consegue me derrotar sem seu olho Isso eu posso te garantir, senhor Saruto Ai, você se acha muito, Kawaki Mas você não é nada! Nada! Eu sou o Kawaki Você é o Kawaki Aquele ninja que morreu Pra mão do meu pai! Que tal eu falar assim agora? E se eu matar sua avó também, hã? Você não ouse encostar nas minhas avós Você não ouse A sua sua avó da Sakura e a Hinata O que você acha? O que você acha? Você não ouse encostar a mão nela Porque eu sei também Que alguém tem família também, né Kawaki? Cala a boca! Eu sei que alguém tem família também Tem até um filhuzinho da minha idade Quem sabe ele seja menos fraco do que eu Será que ele aguenta o meu game junto? Eu já escondi eles do jeito que você nunca vai achar Seu cretino Kawaki, eu posso usar tudo Eu posso usar o meu Tensei em você Pra me revelar onde eles estão E talvez eu use um Genjutsu nele Tudo bem! E se eu destruir sua família mesmo assim, então? Ah! Você não ouse fazer isso! E se eu destruir? Já que eu já morri, né? Já perdi tudo Minha família de uma vez Eu posso perder ela de novo Depois eu revivo ela com o Edo Tensei O que? Não, desculando-se O que? Você viu o que você acabou de falar? Ah! Como que você tem coragem de falar isso ainda? Ele é seu filho É sua mulher Você tem coragem de reviver Ele é sua mulher Isso não importa mais O meu ideal é mais forte que isso Kawaki, você é uma cobra asquerosa, sabia? Ah, eu só estou apenas Começando o meu joguinho com você, sabia? Ah, eu vou usar meu olho em você! Então, se prepara Não, não Sua família será toda destruída Não faz nada com eles Não faz nada com eles Se você usar esse olho uma vez Eu vou estourar aqui E você, o meu eu principal Vai saber de todas as suas informações Do que está acontecendo aqui, entendeu? Então ele com certeza Destruirá toda a sua vila Toda a sua família Todo mundo lá que você gosta Até o tio do Laden Não, maldito Eu não tenho de escolha Eu não vou conseguir ganhar dele Sem o meu olho Eu não consigo ainda Eu não estou tão forte ainda Ele é muito forte Ele tem as células do meu pai ainda Ai, meu Deus O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu vou ter que... Desista Vai, vai, vai lá Fala para ele que você é o culpado Vai Kawaki O que você sabe O que você está armando para mim, né? Eu estou Mas isso é por uma boa causa Para você parar com essas ideias De fazer uma Akatsuki nova É, mas eu vou lá fazer isso Você quer jogar sujo? Eu vou também jogar sujo com você Kawaki Eu vou lá falar que sou eu Que estou fazendo essas coisas Mas que fique claro aqui Eu não vou ficar nessa vila preso Eu não vou ser o culpado de tudo E quando tudo ficar bem Eu vou fazer a minha Akatsuki E essa Akatsuki Ela vai derrotar todos os seus ideais Ela vai matar todos os seus ideais Está ouvindo? Então eu vou lá Mas os seus ideais vão morrer Vai morrer Suas palavras são engolidas Como o meu Adeus Maldito Eu vou ter que falar para os cães Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou ter que falar que sou eu Está caindo na Aliança Shinobi Não acredito nisso Eu não acredito que eu estou fazendo isso Sério mesmo Ai, meu Deus O Kawaki joga muito baixo Meu Deus do céu Como pode um cara ser assim? Ai, meu Deus do céu Ei, garoto Tinha queixa a voz Ei, garoto De quem que... Você não está vendo, não? O que você fez? Você está atrapalhando o meu caminho Eu estou atrapalhando o seu caminho? Você está atrapalhando o meu caminho E você vai agora ser preso, entendeu? Por que ser preso? Pois já avisaram quem é você Já avisaram Mostraram em vários quadros para mim Em várias fotos Mas... Mas... Você será preso Você será preso sim Não, não... Eu posso explicar O que? Explicar o que? Ai, se eu falar que não sou eu O Kawaki vai te ouvir ali Ai, meu Deus do céu Calma Calma, calma Eu vou... Oxi Tá, pode me levar então Eu não tenho muito o que fazer Então você se aceita Que você é mesmo um prisioneiro É... Tudo bem Tudo bem Tudo bem, então Ai, meu Deus Eu estou fazendo isso mesmo Eu estou sendo preso É sério isso? Vem cá Vem cá Vem logo Você sabe que eu podia muito bem Acabar com você agora, né? Ah, então você realmente está dizendo Que você é uma... Uma pessoa desprezível Não, mas... Eu estou fazendo isso por um bem maior Mas se eu quiser Eu podia salvar Sai daqui muito bem Você sabe disso, né? Muito bem Entra aqui Esse aqui vai ser o seu novo lar Tá? Eu quero falar com o Tsukikagi Não, esse aqui vai ser o seu novo lar Não Seu novo lar é esse aqui Você acha que essas barras vão me prender aqui? Essas barras tem um pouquinho de correção de chacra, tá? Não Me chora aqui Não Você vai ficar bem aí Onde você quiser Eu vou chamar agora o Tsukikagi Agora para falar com você Já volto Já volto Porra de lava Ai, meu Deus E aí, prisioneiro, tudo bom? Vovô, me tira daqui Ah, então você quer sair daí, prisioneiro Ah, para aí Tá Então eu conversei com o Tsukikagi, tá? Tudo bem? E aí, o que aconteceu? Então, ele falou sobre as coisas que estavam acontecendo Falaram que deram informações para ele para te prender, entendeu? Então eu consegui convencer ele que você não era o inimigo dele, entendeu? Mas as outras nações é diferente, entendeu? Então, eles estão pensando que você pode ser até um herdeiro Tsutsuki Sério, isso? Sim, eles pensam que você vai se unir com a Kaguya e o pessoal lá Até o Kawaki, eles pensam que vocês são amigos Porque disseram que vocês estavam conversando esses dias lá na aldeia da... Sabe, né? Do raio Mas eu sou mais dentro do colone meu, vovô Mas eles pensaram que era você Meu Deus do céu Eu sabia que o Kawaki, eu acabei de enfrentar ele, né? Sério, ele estava aqui? Ele estava aqui mesmo? Ele estava na entrada da vila Você falou para mim vir sozinho e eu vim Aí ele falou que se eu não me viesse, me entregasse, ficasse preso E revivesse a minha Kátia Ele ia simplesmente dispersar o clone dele e ia matar a minha mãe e todo mundo que eu amo Eu vou mandar um clone meu agora mesmo lá Espera aí Ele está indo para lá, calma E ele está com medo da Sakatsuki, vovô Ele sabe que a Sakatsuki vai conseguir parar os ideais dele Ele sabe que isso vai salvar o mundo Então ele está com medo da aliança de nobre Eu tenho certeza disso Por isso que ele quer fazer essa guerra Sim, sim, então é isso mesmo Tá, agora vamos soltar daí Ai meu Deus do céu Tá, tudo bem Então a vila do raio sabe que não sou eu A vila da pera também sabe Qual mais falta? A areia também sabe A névoa A névoa Névoa Eu tenho que convencer de novo o Kazekage Por que o cara sabe? Ele já achou de novo Mas só que eu tenho que dar uma conversa É só eu conversar um pouco com ele, tu vai ver Mas ele estava achando também Mas vovô, eu acho melhor a gente voltar para a vila agora Porque a gente tem que falar com o meu avô Naruto Para ele falar com os caras que não sou eu Sim, eu vou fazer e vou mandar até um dos meus Dos meus pássaros Para falar com as outras vilas também Tá, tudo bem Então vamos lá para a vila, vai Vem comigo, vem Mas vovô O que? A gente não ia chamar alguém para a Katsuki daqui? Ai, é verdade A gente consegue pensar em alguém ali bom daqui? Ai, talvez a gente consiga Mas então vamos acampar aqui na frente E é melhor do que a gente ficar aqui dentro, não é? Ai, é verdade Mas eles não vão achar que eu quero um derrotado deles, não? Não, eu já falei para o Tsukikage, tá? Pode tomar cuidado Tá bom, então vamos, vai Tchau